Música Bem vindos a mais do Shopping do Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre uma das mensais do Renascimento DC Que é o Grandes Astros Batman Eu separei essa das mensais porque na verdade é uma maxissérie em 14 edições Que terminou agora nos Estados Unidos E estão chegando no Brasil nesse mês de... Chegou no finalzinho do mês de junho Bem, é uma história bem legal É uma história do Scott Snyder com o John Romita Jr Eles já estavam trabalhando antes do Renascimento E o Scott Snyder esteve à frente do Batman Da revista principal do Batman ao longo de todos os Novos 52 O Scott Snyder é bem polêmico Quem acompanhou as revistas sabe que ele faz inícios de arcos muito empolgantes, muito legais Você não imagina para onde ele vai E apresenta conclusões completamente medíocres e bobas e chatas Que você fica pensando Cara, por que você não passou para outra pessoa que poderia terminar o arco muito melhor É incrível como ele consegue transitar do ótimo para o horrível Na mesma história Numa história que só ele está contando Bem, nos Novos 52 Depois do Renascimento ele saiu da revista principal Mas resolveu voltar para o personagem Para essa maxissérie Em 14 edições, como eu disse É uma história legal Tem um começo bem empolgante Que ele vai abusar de uma técnica narrativa de Não chega a ser flashbacks Mas são retrocessos narrativos Eu inventei esse nome Mas é um nome que eu consegui dar para esse recurso que ele faz Ele começa a história com uma briga Que se dá num restaurante de estrada Aí ele vai e volta Depois de apresentar essa briga Que é contra o vagalume, o mariposa Ele volta 22 minutos atrás Aí ele volta duas horas Depois ele volta duas semanas E aí a partir do meio da história ele volta Ele vai para frente de novo Para 20 minutos Até chegar No momento que ele iniciou a história É um recurso para dar certo dinamismo Aliado com o desenho do John Romita Jr Fica perfeito Porque os desenhos do John Romita Eles são muito bons Eles são... É um dos grandes astros do desenho atual Atualmente nas revistas da DC O Romitinha que ficou durante a vida toda na Marvel E... bem... Ele agrega bastante valor à história A qualquer história Ele tem um desenho bonito, cinético Ele não trabalha mais com tantas... Com aquele desenho tão sujo que ele tinha No início dos primeiros trabalhos Nos anos 80 O problema é que ele está junto com o Scott Snyder Que realmente Ele apresenta uma história Até interessante, empolgante Mas que você já está com o pé atrás Porque as conclusões capendas Que ele vem apresentando Você fica meio com medo do que vai vir No final desses 14 números Que são muito grandes A história mais ou menos Gira em torno do Batman Um plot simples O Batman levando um vilão Que é duas caras De Gotham Para um local Que é uma casa Que não dá para entender direito Onde que é Teoricamente para curar O... A dupla personalidade do Duas Caras Mas no meio do caminho Ele vai ser interrompido Por várias pessoas Sejam vilões Aliados Ou pessoas comuns Porque o Duas Caras Ele prometeu Liberar segredos Muito importantes De todo mundo Que ele tem Porque ele tem segredo De todas as pessoas De Gotham Além de uma Bela de uma quantia Em dinheiro Dos grandes Mafiosos De Gotham Para quem Conseguir Soltar O Duas Caras Soltar o Harvey Dent Do... Do Batman Esse é o plot Plot principal Tem ainda uma segunda história Backup Que aqui Os roteiros São do Snyder mesmo Mas é do Declan Chauvin Os desenhos Que tem um desenho Mais comum Ainda assim Bem ok E vai contar O treinamento Do Duncan São oito Oito páginas Só Formando uma história De vinte e duas E uma história De oito De oito Mais essas Várias páginas Extras São As capas Variantes Bastante bonitas E tal E é uma história É uma revista Interessante O problema dela Ela custa Nove e noventa Para quarenta e quatro páginas Quem ouviu O meu Quem assistiu O meu vídeo Sobre as mensais Da DC Lá eu toco Num ponto Bastante polêmico Que eu falo Eu critico A ideia De terminar Acabar com os mix Nas revistas Mensais E com a ideia De transformar Tudo em papel LWC Lá eu explico Melhor Mas basicamente É O fim do mix E o fim Do LWC Ele E o fim Do papel jornal Ele aumenta Ele encarece Demais As revistas Mensais Que eu acho Deveriam ser O mais barato possível Mantendo uma qualidade Ok Para você Alcançar o maior Público possível As revistas Atualmente De Cinquenta Aqui Estou com o esquadrão Suicida Cinquenta e duas páginas Estão custando Sete e cinquenta Se ela fosse Em papel jornal Talvez ela custasse Cinco reais E Essa diferença De dois E cinquenta Ela é crucial Para quem Coleciona Muita revista Ou Para quem Não tem Muito dinheiro E Vai ter que escolher Se vai acompanhar Uma revista Em quadrinhos Ou se vai fazer Outra coisa Com o seu dinheiro Quanto mais barato Mais fácil Você conquistar Essas pessoas Que seja De um nível social Mais baixo Ou Pode ser Uma criança Que guarda o dinheiro Do lanche Para fazer Para comprar Como eu fiz Durante toda a minha infância Adolescência E um pouquinho Da idade adulta E não digo Que eu não faço Ainda hoje Eu tiro o dinheiro Do que Do que é necessário Para comprar Comprar revista Eu sei Que as pessoas Vão falar Ah, revista em quadrinhos É um gênero Não é uma coisa Prioridade Prioridade E tal E tal Mas pensa bem Se você transformar Tudo em artigo de luxo Primeiro que nem tudo É O supra-sumo Dos quadrinhos E da E da Boa literatura De quadrinhos Não, não é A maior parte Não é Algumas coisas São muito ruins Como esse esquadrão Suicida Alequina Para mim E outras coisas São só ok São passáveis Num preço Muito caro O que vai conseguir É diminuir Cada vez mais O público Não renovar O público E tal Beleza Isso aqui É uma discussão Que eu levantei Num outro vídeo Só estou retomando Porque Grandes Astros Batman Ela é uma revista De 44 páginas Menor ainda Que esquadrão suicida E custa 9,90 Custa 10 reais Por quê? Porque a capa É cartão E a qualidade Do papel LWC Ela é de uma gramatura Ainda maior Legal Bonito Gostoso De lei E tal Mas precisa ser tão caro Precisa de uma qualidade Tão alta Isso aqui Isso aqui Se fosse impresso Numa revista De capa normal E naquele papel Jornal Não ia sair Por mais 5 reais Ia ser 4,50 Alguma coisa assim Mas agora Custa 10 reais Ou seja A cada Uma edição Que eu compro Poderia comprar duas Se fosse colocado Num mix Que seja num mix Só dela Seja em Que fosse impresso Em 3 encadernados 3, 4 encadernados Já ia sair mais barato Enfim Eu acho Que essas edições Principalmente as edições mensais As edições Que estão Correntes na banca Elas tem que ter uma política De ser o mais barato possível Para atingir o maior público possível E depois Se a revista For muito boa Ela vai ser Retomada As pessoas vão querer Que esse material Seja reimpresso E aí sim Você traz Esse material reimpresso Numa edição Mais luxuosa Seja capa dura Seja capa cartonada Num papel LWC Numa Numa edição Mais voltada Para ser uma edição de luxo Mas não essas edições Que são voltadas Para a banca Edição Que é para atingir O público O maior público possível Enfim A ideia Eu gostei da revista Ela Ela apresenta Uma história bem legal O John Romita Jr Ele é um as No desenho É O maior O elemento Que mais faz Mais me motiva A continuar A colecionar É São os desenhos Do John Romita Jr O problema É que A gente tem Um roteiro Do Scott Snyder Que ele Tem Um histórico De não terminar bem Suas histórias E a gente tem Essa revista Hiper luxuosa Eu acho extremo Luxuosa Além da conta Que acaba trazendo Um preço Muito caro Que eu acho Que não vale a pena E Bem Nesse Pesando Colocando Na balança Eu deixo Para vocês Decidirem Se vale a pena Comprar ou não Eu não sei ainda Se eu vou continuar A comprar Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Da revista Do John Romita Jr Do Scott Snyder Dessa ideia De mix E de E de papel LWC Papel Pisa Bright Papel Pisa Bright Papel Jornal Comentem aqui O que vocês acham Disso E a gente vai conversando Que eu acho Que o que importa É a gente Sempre manter Esse diálogo E discutir Levantar questões Seja Apoiando Uma certa Mudança Editorial Seja Contrariando Uma certa Política Editorial Mas o que O que vale É a gente Discutir isso E apresentar Os nossos pontos A favor Os nossos pontos Contra Sem Criar Batalhas Épicas Simplesmente Debatendo Então comenta aqui Curtam o vídeo Assinem o canal A gente Acompanha A Tapeca Mecânica A gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Bons quadrinhos